E aí galera, firmeza, aqui é o Mario Bigode, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje vamos voltar a falar do encerramento, entre aspas, do PVZ BFN. Por que entre aspas? Que o jogo não acabou, galera. Você pode pegar e jogar. Abre aí seu console, seu PC. PC não sei se tem muita gente jogando, mas os consoles tem uma quantidade razoável de pessoas jogando. Você pode, como já estava antes, tá? Você pode entrar e vai encontrar salas, beleza? Eu testei agora há pouco, no final da tarde, um pouquinho antes das 7 da noite. E tinha gente no servidor brasileiro. Tinha bot ali completando a partida? Tinha. Mas agora às 7, 8 horas deve ter umas salas cheias tranquilamente. Então, mesmo no servidor brasileiro que nunca foi um servidor muito cheio, essa hora ainda vai ter gente. Se você ver que tá vazio, você vai lá e troca pra um servidor americano e tal. Aqui você vai jogar um pouco mais de ping, ping alto, mas você vai encontrar pessoas jogando. Então, o jogo não tá morto. O que morreu pro BFN foi a criação de novos conteúdos. Então, aqueles personagens que vazaram de dentro do jogo, como a Barry Brigade, o Fastberg, o Feijão. Então, realmente, isso não vai acontecer. Eles não vão se tornar realidade, infelizmente. Eu fiz um vídeo já falando sobre isso, né? Falei que a decisão foi totalmente dinheiro, né? A EA olhou pro jogo e falou, não tá dando o dinheiro que a gente quer, não o que a gente esperava. Vamos encerrar. É isso. A vida é cruel. A gente não tem muito poder sobre isso. Será? A comunidade, mais precisamente, Alejandro Gomes, aqui tá o nome dele, criou esse abaixo-assinado, pedindo pra EA continuar o desenvolvimento do PVZ Battle for Neighborville. Eu até no Twitter já coloquei aqui, ó, SavePVZBFN, que é meio que a hashtag que a galera que apoia isso daqui tá usando. E ele criou aqui pra, realmente, que tudo fosse mantido, tá? Os conteúdos, ou que pelo menos, o pessoal tá falando muito isso, pelo menos a um Fastberg, tragam ela pro jogo e tal. Isso, não sei se pode acontecer, tá? No geral, eu vou falar aqui o que eu acho sobre essa enquete, tudo bem? Mas antes, deixa eu ensinar vocês a fazerem. Vou mostrar aí um vídeo passando. Vai ter o campo de nome, sobrenome e e-mail. Você preenche, aperta o botão pra assinar. Aí você vai pra uma página meio estranha, que tem um botão ali pra você pagar. Não pague, tá? Clica no botão de baixo, o botão branco, que o botão branco vai te mostrar o link pra você compartilhar nas redes sociais. Então, aquele botão vermelho lá, é pra você pagar pro site e divulgar pra você. Isso eu acho uma besteira você fazer isso. Não faça, beleza? O mais engraçado de tudo isso, é ver um monte de gente gastando dinheiro dentro desse site, mas que provavelmente sempre reclamam quando um jogo tem microtransação. Enfim, a hipocrisia. Mas o que eu acho sobre isso aqui, se vai funcionar ou não? Eu não quero desestimular vocês, tá? Se vocês acham que fazer esse couro aqui vale a pena, vai lá e faz. Infelizmente, eu acho que isso aqui não resolve, tá bom? Não resolve. Porque eu acho que a decisão que a EA tomou foi olhando pro dinheiro, pro número. Eu acho que o jogo não tava dando o dinheiro que eles esperavam. E por isso mesmo, até o que torna acho que mais difícil ainda, é porque alguns funcionários da PopCap já não estão trabalhando no BFN, certo? Depois dessa decisão, por exemplo, o Sean Laker, ele foi remanejado, ele foi pra outra equipe. O Sean Laker é um cara que cuidava dos conteúdos, inclusive, né? Coisa que a gente tá pedindo pra ter. Então, ele saiu da equipe, como é que a EA vai trazer ele de volta? É muito mais difícil deles fazerem isso. De eles, ah, vão voltar todo mundo. Ah, não, olha aí, tem 5 mil pessoas pedindo pra gente voltar. Bom, nem 5 mil, né? Faz 15 dias que essa enquete foi criada. Ela foi criada assim que a notícia saiu. E não chegamos a 5 mil. Os youtubers europeus, os youtubers mexicanos, da América Latina, aqui, perto da gente, já fizeram o vídeo. Youtuber americano. Nem com essas pessoas falando, as pessoas mais ativas na comunidade do BFN falando sobre isso daí, a comunidade veio aqui e assinou. Nem com eles falando sobre isso. E eu tô tentando falar agora. Eu tava esperando um pouco pra ver como é que tava andando isso aqui, porque a comunidade gringa é muito mais forte que só a brasileira. Aí eu falei, não, vou fazer com calma, vou esperar um pouco. Quem me acompanha aí mais de perto, em grupos e tal, sabe que eu tentei procurar informações pra me incentivar a votar nisso aqui e ficar engajado nisso. Tentei extrair coisas dos próprios desenvolvedores, mas é complicado. O próprio Lunasco, que trabalha como community manager, ele não vai catar e falar pra mim, ah, cara, aconteceu isso, isso e isso. Sabe por quê? Porque é o trabalho dele. Ele não vai ficar abrindo pra mim, pra eu, às vezes, soltar uma informação aqui, e a empresa descobrir e, tipo, o cara perdeu o emprego. Por que ele vai perder o emprego por causa de um youtuberzinho? Não vai rolar isso, tá? Mas eu fico feliz, por exemplo, de não tá sabendo que a equipe foi demitida, entendeu? As pessoas ainda continuam com o emprego. Isso é importante. A gente não quer o mal de ninguém. Então as pessoas estão ainda na EA trabalhando. Como eu falei, algumas foram remanejadas de função. Agora, se dá pra salvar o BFN nessa proposta de eles continuarem o conteúdo? Bom, eu não sei, mas, cara, eu acredito que não, tá? Eles não vão continuar mesmo. Algumas pessoas estavam falando pra, pelo menos, eles colocarem uma planta dentro do jogo pra ficar equilibrado. E aí o pessoal tá querendo que eles coloquem a alfacebergue. Isso realmente, eu acho que seria uma enquete, se alguém criasse um abaixo-assinado muito mais relevante. É sério, muito mais relevante do que só continue o desenvolvimento do Battle for Neighborville. Eles já disseram que vão continuar com uma equipe pra resolver bugs, pra resolver alguns problemas que o jogo tem. Mesmo porque eles têm que ficar esperto nos servidores, como tá funcionando, se algum problema acontecer. Mas eu acho que seria muito mais eficiente, muito mais interessante, um foco numa petição falando especificamente pra trazer uma planta. Uma das plantas que estavam ali em desenvolvimento dentro do jogo. Se eles fizessem isso, eu acho que teria mais resultado, eu acho que eu faria, eu veria muito mais sentido pra se assinar do que isso daqui, beleza? Ah, uma coisa que eu não detalhei pra vocês, não sei se vocês repararam. Eu criei ali um e-mail totalmente aleatório. Dave Doidão. Não é meu e-mail, não é e-mail talvez de ninguém, não sei. Ou seja, a plataforma aceita qualquer registro de e-mail que você pode fazer com qualquer nome, sem verificar, sem nada. Ou seja, esse número aí que nem tá chegando a 5 mil, pode ser um monte de gente criando várias assinaturas fakes. Mano, e tem gente gastando dinheiro nisso. Então, essa é a minha opinião sincera, tudo bem? Então é isso galera, eu vou trazer mais vídeos ainda sobre esse assunto, tem mais coisas pra falar, tem retrospectiva pra eu fazer de um ano, né? O jogo tá completando um ano, então eu vou fazer uma pequena retrospectiva pra gente entender um pouco do processo do BFN e depois também falar sobre acertos e erros. Então ainda tem pano pra manga esse assunto, tudo bem? Então eu espero que você tenha gost... Mano, tá encheu no saco em celular. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, por favor, avalie com o seu joinha, beleza? Se você não gostou, não tem problema, você pode dar o seu dislike, mas eu gostaria que você comentasse o porquê que você deu o seu dislike, tudo bem? Então é isso galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu vou ficando por aqui, um grande abraço do bigode e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí